Salve rapaziada, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao segundo episódio de Dragon Ball Adventure Adventure, nossa série continua. Eu espero que vocês tenham curtido o primeiro episódio, apesar das minhas nubices, apesar da minha falta de habilidade extrema. Espero que isso não se repita hoje aqui, né? Muito bem, então vamos para a próxima aventura. Assim, o próximo lugar em que Goku e Bumba chegaram foi uma pequena vila que estava sendo aterrorizada pelo terrível O'Longue. Cara, é por isso que Dragon Ball Clássico é tão bom. Em que outro momento da franquia Dragon Ball você teria esse texto? O terrível O'Longue. Mano, imprescindível, cara. De posse da história do dragão, os aldeões pediram a Goku que os libertassem de O'Longue. E foi assim como acabaram enfrentando O'Longue. E tá aí ele, né? Maravilhoso. Por que o O'Longue lembra tanto o Cebolinha, cara? Entretanto, logo descobriram a técnica de transformação de O'Longue. Na verdade, O'Longue era um fracote. E então... Droga, agora a única coisa que posso fazer é fugir. É claro, né, cara? Não sabe lutar? Aí se transformou. Com a fuga de O'Longue, a ação se passa nos céus. Ah, vamos voar. Tô voando alto. Vamos lá, o terrível O'Longue. Se você não... É, você não escaparar de mim. Vamos lá. Vai lá. Terrível O'Longue. Tão legal que ele não luta, ele só foge mesmo, ó. Ah, ele bate também, né? Mas é pouca coisa. Mano, não pode é que os bichos dropam a massa, mas a maçã cai. Ó, não. Tem inteiro táctil aqui, véi. Ele virou um foguetinho. Ah, não, 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 não. Beleza. Ele virou um foguetinho e solta fogo pelo Rainbow, né? É só não ficar atrás dele, né? Ah, é mais aí. Porra! Aí é foda, né, mano? Mano, eu morri pro O'Longue, cara. Mano, eu morri pro O'Longue, cara. Meu Deus, mano. Quando ele estiver na forma de foguetinho, não fique atrás dele, Chaves Marlon, por favor. Não fique atrás dele. Nossa, eu perdi mais uma vida, velho. Nossa, mano, vou ser o Dragon Ball de Versailles de Ventura no hard, né? Nossa, isso é uma vergonha pra comunidade do Dragon Ball Internacional. Mano, eu tô falando pro O'Longue, velho. Ai, ai. Ai, ai. Ó o foguinho, ó o foguinho, ó o foguinho. Foguinho no Rainbow. Ó o foguinho no Rainbow, ó o foguinho no Rainbow, ó o foguinho no Rainbow. Foguinho no Rainbow. Erol. Ai, ai. Erol. É porque, tipo assim, cara, é... Eu nunca tinha jogado esse jogo no hard. Aí eu tava muito acostumado A jogar só no normal, mas no normal tu não precisa se preocupar Em esquivar, de dano De ataque, entendeu? Eu tô tentando realmente mascarar Eu tô realmente tentando Justificar a minha falta de habilidade no joguinho É sério isso Eu realmente tô tentando Justificar Nossa, eu sou muito Se me desculpam, galera, se me perdoam Eu sou ruim, tá? Eu sou horroroso Se vocês me perdoam, de verdade Me desculpem, gente Eu vou tentar melhorar nos próximos vídeos E assim, após conseguirem a Esfera do Dragão Goku e Buma forçam o along Aí com eles Nossa, ele vai vir com a gente aqui agora, tá entendendo? Aí tá, mano, tá Eu vou junto com vocês sim Beleza, salvando, concluído Beleza, nossa próxima aventura Nosso próximo destino é O deserto Eu acho que aqui eu vou enfrentar o terrível Yancha, né? É o terrível Yancha agora Aí... Olá Quem é você? Hum Eu sou o Yancha O bandido do deserto Eu não sei o que ele falou isso Se quiser sair daqui com vida Passe o dinheiro Ou as cápsulas que tiver E então Me entregue já Pobreiro do Goku Tá pra morrer de fome Muito bem, idiotas Lá vou eu E aí veio o terrível Yancha, rapaziada Deparado Gol Uma coisa que eu acharam Nesse jogo É... Mano Mano O HP que ele me arrancou Velho Na moral, mano O HP que ele me arrancou Com um ataquezinho Fullerage desse Aí tem a porra do pau Me enchendo o saco, né? Não, não, não Aí é fullerage Aí é azaração Mano Vou perder de novo Pra gente Mano Ele tem uma técnica Que arrancou Uma barra de HP inteira Nossa Eu não creio Eu não fui feito Pra jogar Advance e Adventure No hard, rapaziada Olha aí Mano Olha aí Ele arrancou Uma barra inteira, velho Tá Beleza É só esquivar, né? Ah, não Não Beleza Ele pode Ele pode Defender do meu bastão mágico Mas se ele quiser me atacar Ele pode meter o louco E foda-se, né? Ah, não Aí é foda É foda Vou perder de novo Mano A diferença do hard Pro normal é muito grande, velho De verdade A diferença do hard Pro normal é muito grande, velho Mano É muito difícil esse jogo Mano De verdade A diferença do hard Pro normal Nesse jogo É absurda Fim de jogo Nossa, velho Mano Mano, de verdade Eu não Eu não esperava que esse adventure Fosse ser tão difícil De verdade O puto agora Vem, vem Não, e pensar que tem gente Que faz no damage disso aqui, né? Mas aí também os caras try hard Os caras me ajudam do jogo, né? Eu não manjo Ah, mas ele fez duas vezes o mesmo ataque Ele fez duas vezes Nossa, mano Cara, isso é Mano Na moral, na moral Não, não, não Eu me recuso Eu me recuso a acreditar Que esse jogo seja fácil, velho Não, não Isso aqui tá errado Eu botei jogar normal, velho Mano, olha isso, velho Mano, é o Yansha Não, não De verdade É o Yansha, cara Eu tô vendo Meu negócio é ter em Kaishi mesmo, né? Mano, é só o Yansha, mano Ai, não deu tempo de eu pular, velho Ai, que ódio Marrom, é só o Yansha, cara É só o Yansha Se ele atacar Então ele ataca de volta, vai Tá vendo? É fácil, ó Na real é fácil Eu que sou ruim, ó Só tem esse moveset, Yansha Qual é outra coisa, não? Ô, Puao Não, não, não Assim, o legal é que eu tô batendo o Puao, né? O Puao pode me jogar bomba E eu não posso fazer nada contra ele, né? Errou Ó, 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 ó E a... Ah, não, mano Cara, não dá Eu não consigo derrotar o Yansha No Hard, no Dragon Ball Advance e Adventure Eu não consigo Cara, não dá É muito difícil, velho É muito difícil Não dá, não consigo Em todos esses anos Nessa indústria vital Essa é a primeira vez Que eu sou obrigado Escuta o que eu tô dizendo A primeira vez que eu sou obrigado A ir na tela Sabe, apagar meu save E ir na tela de início do joguinho Que eu tô jogando E tirar do Hard pro normal, cara Não, não, não De verdade, mano Não, não Assim, sério Dragon Ball Advance e Adventure Não é pra amadores, tá, galera? Não, não é pra amadores Dragon Ball Advance e Adventure Não é pra... Assim, sabe? É um jogo Que não foi feito pra gente ruim Gente pobre que nem eu De verdade Me perdoem Me perdoem Me perdoem por passar vergonha aqui Né? Mas meu negócio é ter em Kaichi mesmo Desculpem aí, rapaz Desculpa o PP pela humilhação E percebam que até no normal Eu tô tendo dificuldade, né, cara? Não, não, não Sério E eu tentei, tá? Eu cortei o vídeo Ainda tentei Entretando mais quatro vezes E, cara Eu só chego na barra vermelha E já era É o máximo que eu chego Entendeu? Então me perdoem De verdade Mas eu... Nossa, eu sou muito ruim, velho Eu tô pra morrer de vergonha Mas eu... Eu não sei Eu acho que passar essa vergonha em vídeo É... Pior do que passar Essa vergonha em live, né? Acho que se fosse em live Seria melhor Mas eu passei essa vergonha em vídeo, mano Fazer o quê, né? Muito bem Montanha do Fogo Vamos lá Goku e companhia, enfim Chegam à Montanha do Fogo Diziam que o terrível rei Cutelo Vivia no castelo da montanha No entanto Resultou que o rei Cutelo Era um discípulo do Mestre Kami Então, em troca da Estela do Dragão Ele pediu a Goku um favor Trazer o Mestre Kami Para que apagasse o fogo em seu castelo Quando o Mestre Kami chegou Foi imediatamente resolver o problema Nossa Essa cena no anime Ela é muito foda, velho Essa cena no anime Ela é muito foda Mas o Mestre Kami fica bombadão Do nada, tá ligado? Fazer sete trabalho Apagando o fogo do castelo Com seu poder Seu poder Kamehameha O Goku ficou admirado Mas que técnica assustadora, ancião Me ensine a fazer isso, por favor Você deve treinar durante 50 anos Para aprender a fazer o Kamehameha Bom, não creio que você possa fazê-lo Então, eu acho que posso lhe ensinar O Goku vai e faz, né? Olha lá, Goku Para fazer o Kamehameha Você precisa acumular energia E soltá-la de uma só vez Aperte o botão R para acumular energia E solte-o Para disparar Vamos, tente Vamos lá Kamehameha Rá Aí sai uma bola de energia, né? Mas que tipo de garoto é você? Ah, eu sou Eu sou o cara, né? Sou o seu Net Gohan, não é? Muito bem Como é que está Gohan? Ah, ele foi de F, né, mano? Foi... morreu, né? Entendi Queria... Queria ir à minha casa? Eu te treinarei Sério? Thank you Quando reunir as esferas do dragão, irei Encontrar a esfera do dragão de 7 estrelas Certo, Goku Vamos embora Vamos embora Vamos embora Já vão? Bem, então venham me ver outra hora Claro que sim Se cuida Nossa O Goku está tipo o Ash Com os Pokémon dele A pessoa Ah, aparece aí qualquer dia desse, Goku Claro, apareço Aí nunca aparece Tipo o Ash Ah, o Pidioti A gente vai deixar de a bola GS E na volta A gente pega, tá? Até hoje Buscando a última esfera do dragão Goku e companhia chegaram ao castelo de Pilaf Oh não O Pilaf roubou-lhe as esferas do dragão Que tanto lhes custaram conseguir É que narração, né, mano? Oh não Oh não Nos roubaram as esferas do dragão O Pilaf é muito feio, velho Pelo amor de Deus Afinal, elas acabaram vindo até mim sozinhas O que eu estou fazendo aqui, cara? Meu Deus Enfim, me tornarei o rei do mundo Anda, Goku Faça algo Faça um Kamehameha e recovere as esferas Beleza Gol Vamos lá Caixa de Pilaf Esse lugar é muito traiçoeiro, viu? Vem esse lugarzinho traiçoeiro Esse caixa de Pilaf E as câmeras de segurança Elas atiram Elas atiram Olha isso, elas atiram A câmeras de segurança Elas atiram Olha o robôzinho aqui, ó Pilaf Bem, tem uma sala aqui O que que tem aqui? É pra cá mesmo, né? Esse caixa do Pilaf Ele é tipo um labirinto Tem muita coisa pra fazer aqui É, eu só vim aqui pra buscar um X-tudo? Eu tô com o HP cheio, né? Pra Goku Ai, saúde desses jogos maravilhosos Peraí Vai com o negócio Ah, não tem como eu subir Que triste Os caras vêm armário Metralhadora pra bater na criança, velho Que negócio feio Peraí Ai Tá preula Porra, a pedra hit kill, mané Nossa, mano Caramba Mano, eu morri pra uma pedra Eu sou o Obito, cara Eu sou o Obito Eu sou o Obito de Dragon Ball Mano, eu literalmente morri pra uma pedra Mano, eu literalmente morri pra uma pedra Eu literalmente morri pra uma pedra Eu tô muito triste De verdade Não, sério Eu morri pra uma pedra, rapaz É assim Perdoam Morri pra uma pedra Eu tô muito triste, cara Eu sou uma vergonha pra comunidade de Dragon Ball Que isso, mano Aquelas bolinhas que o Super Mario joga Ó, tem uma vida ali, ó É um cachla bem grande, né Obti um item Aí, agora o Bastion Mágico está maior Ó Agora o Bastion Mágico está mais longo Está mais grande Mais grande, né Eita A granadinha não me dá uma fôndola aí, ó Dá pra tirar aquelas pernas aí, se não me engano, né Vamos, nome de trabalho, amigo Mais uma vida aqui, ó Eu vim só pra buscar a vida O cara é lixo Mais uma vida Ah, qual é? Ah, qual é? Mano Mano Pô, que cara é chato, velho Show me o Motivation, doguinhos Nossa, vai chamar o Ibama aqui pra mim, né Eu acho legal que nesse jogo Os caras tiveram todo o trabalho de fazer uma animaçãozinha Até pro cabelo do Goku, né Deixa por aqui Eu achei que dava pra ir lá pro cima Ué Ah, mas lá em cima mesmo, né Porrão Só tinha que limpar a área primeiro Simbora Eu não creio que me derrubaram no buraco Igual me derrubaram na live, não, mano Mano, me derrubaram no buraco Igual me derrubaram na live, velho Eu queria muito tirar isso aqui sem cair em buraco, velho Na moral Mas parece que é impossível para mim fazer tal feito Não, não, não Não, não Não é essa a musiquinha do Sonic Quando ele tá brilhando, né Outra música, né Ah, ele sai mesmo Nossa, ele tem um pingo de ritmo e melodia, né Pelo amor de Deus Ainda bem que eu sou produtor de conteúdo de joguinho, né E não cantor Passa a fome Um sanduíche de presunto Chavinho gosta de sanduíche de presunto Mas esse castelo é muito grande, velho Já daria um episódio inteiro só aqui nesse castelo Realmente, era um pilar inteiro só nesse castelo Alguma buraco aqui em cima Nossa, que ódio disso, velho Não é muito chato, velho É, eu perdi a HP pra ganhar a HP, né Tem que gastar dinheiro pra ganhar dinheiro E os caras panam de novo, né E foda-se E eu quase ia me assentando naquele estilo ali É, como é que vai ser Tinha que ser caras com metralhadoras, né Essa fase grande, velho Nossa, que cara chato Tem caras com metralhador em todo canto Socorro Aí, obtei mais um item Aí, agora eu posso fazer um Kamehameha Meu Deus, velho Meu Deus, velho Ah, não Aí, 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 aí Azaração Nossa Ah, eu quero ir embora dessa fase Eu já apanhei demais aqui Meu Deus Meu Deus, voltando de bicho, mano Nossa, eu morri Ah, mano, aí é foda Nossa, me deram muito trabalho Olha lá, Goku, maratonista E aí, alguém, alguém, alguém Quem mais? Um peru Nossa, mano, que fase grande, velho Quem é você? Eu, 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 eu sou o grande Pilaf Pilaf o grande Então, você que nos roubou as esferas do dragão É elementar, meu caro amigo As peguei, mas me falta uma Você está com a esfera do de quatro estrelas, certo? Se não me entregá-la, irá se arrepender Não me entregarei a... Vou parar com a coisa, estou passando vergonha já Ah, meu Deus do céu Acho que houver, não é? Isso será interessante E lhe mostrarei meu poder Beleza, ele virou uma máquina Pilaf Mas, enfim, amigos Vou deixar essa boss fight Para o próximo vídeo Porque já está longo demais Senão, o nosso série vai acabar em cinco episódios Mas é isso aí Bom, ficando por aqui Até o nosso próximo vídeo Muito obrigado, olha a nós E falou E vou dar um save status aqui